Ficou para trás a história de nós dois Vou tentar não pensar e chorar Depois, quando cair em mim e o mundo desabar E quando chegar ao fim, vou recomeçar Não sei se é loucura, não te esquecer Mas o que eu vou procurar O que é a alma que Eu vou tentar não te amar Ficou para trás a história Ficou para trás a história Ficou para trás a história A imaginar Fazer-me contar Que ainda estás aqui No reino da ilusão Onde me escondi Não tenho de pensar Como te perdi Não sei se é loucura Não te esquecer Mas o que eu vou procurar E o que é a alma que É Não te esquecer Não te esquecer Não te esquecer Não se esquecer Ficou para trás A história de nós dois Não sei se é loucura Não te esquecer Mas o que eu vou procurar O que eu amarei Não te amarei Não te amarei E como deixar-me respirar? Fico para trás A história de, a história de nós dois Não te amarei 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 Tchau, tchau.